O outro pequeno desafio é com relação ao próprio ensino da arquitetura. Nos últimos anos, todos nós sabemos da intensificação que a sociedade civil brasileira está exigindo ou solicitando que as nossas instituições públicas dêem uma atenção muito grande para os projetos chamados de interesse social. E isso tem se difundido muito, tem se difundido através dos programas Minha Casa Minha Vida e semelhantes programações de alguns estados e várias prefeituras do país. Pois bem, a visão que a gente tem que ter como profissionais arquitetos na colaboração de habitações para essas comunidades muito carentes, eu digo, nessas comunidades de 0 a 3, de famílias que têm salários de 0 a 3, salários mínimos, que é o chamado patamar 1 da Minha Casa Minha Vida. E até há pouco tempo, por vícios nossos arquitetos, esses conjuntos eram verdadeiros pombais, um número muito grande de unidades, sem um critério melhor, as comunidades sendo tratadas quase que como um depósito, onde poderia se ver num x de metros quadrados. E sem quase nenhum tratamento das áreas públicas dessas habitações sociais. Eu acho que o programa Minha Casa Minha Vida deu um alerta, um alento para essa questão. Não é porque o custo tem que ser limitado a um x, determinado pela licitação da concorrência da construção, que pode ser, porque é uma coisa simples, vai se fazer de qualquer jeito. Eu acho que a indicação, o interesse de nós arquitetos tem que ser o mesmo. Seja para fazer o projeto Hotel Unique em São Paulo, seja para fazer um conjunto residencial para a chamada favela, que me dá de muito carente, da zona periférica de São Paulo. No estudo, no currículo das universidades, das faculdades de arquitetura, tenha essa questão da creche, normalmente chamada de habitação ou projetos sociais, mas não seja um social tão genérico. Eu acho que tem que ser um social onde o arquiteto consiga trabalhar junto com a construtora, ou seja no seu escritório, etc., com o pé muito no chão, nesses projetos com uma extensão muito grande, que é o projeto que é o programa de Minha Casa Minha Vida.